Para transformar duas expressões, quem está dentro do método AV4.4 transforma frustração em satisfação. É este binômio que vai conduzir você a resultados extraordinários. É sair da frustração, sair da angústia e ingressar no mundo da satisfação. Seja ela a satisfação pessoal, seja ela a satisfação profissional, seja ela a satisfação financeira, seja ela a realização dos sonhos das pessoas que estão ao seu redor. No segundo semestre de 2021, assim como durante o ano de 2022, mas principalmente agora no segundo semestre de 2021, basta você analisar todos os meios que estão ligados a concursos públicos. Esse segundo semestre, ele é intitulado o semestre da grande retomada dos concursos públicos. Então você tem que fazer uma pergunta para você. Aonde você deseja estar daqui a um ano? Com a mesma frustração de agora? Ou pior, com o arrependimento de não ter tomado uma decisão importante hoje? Você vai precisar escolher como você deseja o seu futuro. Parece-me claro exatamente o seguinte a título de analogia. Vamos imaginar uma pessoa que nunca se dedicou ao processo estudantil. Nunca, em nada. Exato, Cristina. Perfeito. Que bacana o seu desabafo. Agora, Cristina, o que você precisa fazer é dar um basta no quase. Só que esse basta, ele precisa ser um basta de verdade. Eu disse que eu ia trazer aqui uma analogia. A Cristina, ela trouxe um exemplo de dedicação, mas que não aguenta mais o quase, porque o quase representa para ela uma frustração, uma angústia, sem dúvida disso. Mas vamos imaginar lá atrás uma pessoa que nunca se dedicou aos estudos. Vamos pensar, vamos imaginar isso dentro de uma universidade. Ora, se a pessoa nunca se dedicou aos estudos, se ela nunca buscou um caminho para ter um resultado, não tem como ela ter um resultado. Chamada aprovação. Não tem como essa pessoa se formar. isso numa linha universitária. A mesma coisa acontece no cenário de concursos públicos. Se você está frustrado hoje, se você está frustrada hoje, se você tem uma angústia hoje, o que vai fazer com que daqui a um ano você não esteja no mesmo lugar? não tenha dúvida que é a sua decisão. Não tenha dúvida que são as suas escolhas. Na nossa vida, existe uma palavra. E esta palavra é prioridade. Eu vou repetir. Existe uma palavra para quem tem sucesso e para quem não tem sucesso. essa palavra é prioridade. Qual é a sua prioridade? qualidade. E aqui é o que é a prioridade.